Galera, a OverMC é a minha loja de Minecraft original, lá você pode comprar a Minecraft por apenas 9 reais, 3 contas ou 1 conta full acesso por apenas 35 reais. Você também pode comprar a capinha da Optifine por 25 reais ou um conjunto de tudo junto por apenas 60 reais. A OverMC é a minha loja, então é muito confiável, é o primeiro link da descrição, não esqueçam, dá uma passadinha lá. E agora vamos pro vídeo. Oi, eu sou o Fake e Bom, estou aqui com mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo de Skywars aqui no Mush. E bom, isso era uma coisa que muita gente me pedia, porque eu trouxe Skywars em vários servidores, já trouxe no Mineplex, já trouxe no Kubicraft, já trouxe muito no Hypixel e muito no Skyman Games. E agora eu estou trazendo aqui no Mush, muita gente me pediu, e caraca, eu quase já morri, mas tudo bem. E aí meu bom, e aí meu fera, tudo certo? Eu vou matar esse cara aqui? Vai ser a primeira vítima minha aqui, no Skywars daqui, e beleza, moleque não caia de jeito nenhum. E beleza, mano, tem muita coisa de madeira aqui, WTF, acho que eu estou com o kit padrãozão que vem um monte de madeira. Deixa eu colocar isso daqui aqui, e tem coisas que aqui a gente não tem no nosso Skywars lá do Skyman Games, tipo a Vanessa aqui, a Vanessa ela não existe, infelizmente aí né, a nossa querida Vanessinha não existe aqui nesse mundo né. Mas tudo bem, é um mundo meio triste, mas a gente aceita né, porque a gente está como convidados aqui né mano, mentira, a gente só está jogando aqui e já era. Beleza, vamos vir para cá, boa, já estou no meio, já estou no meio tá ligado, demorei 3 anos para chegar no meio, e falo que já estou no meio. Não, tudo bem, está certo, ó, tem um cara ali, errei a flecha, tudo bem, falta quantas pessoas? Falta eu, não, falta eu e mais um só, falta só eu e mais um, que é esse daí no caso, está me atacando flecha. Beleza, ele vai vir para cima de mim? Não, não vai matar não, desgraçado, está louco, está louco fi, está louco fi, está louco fi, vou matar esse cara, vou matar esse cara ainda hein, vou matar esse cara ainda hein, vocês vão ver, vocês vão ver se eu não vou matar esse cara, vocês vão ver se eu vou matar esse cara rapaz. Se eu não matar esse cara não me chama seu feiquinho, não me chama seu feiquinho, 12 e 12 moleque, pelo amor de Deus, é o rei do ovo. O cara me chamou de Izzy, mas eu que ganhei, beleza? É nóis, vamos para a próxima partida e vamos lá, caraca, muito engraçado jogar aqui véi. E beleza, já estamos aqui então na próxima partida, vamos ver aí, deixa eu ver um kit maneiro aqui véi, eu não sou acostumado a jogar aqui, mas eu acho que eu vou pegar, deixa eu ver... Acho que eu vou pegar esse kit aqui véi, que dá para tacar tipo XP e daí depois eu, como é que eu digo, eu encanto minha espada né véi, é um kit bem OPzinho aí, eu acho que é assim que funciona esse kit, eu não faço ideia véi, eu só peguei ou não? Não sei, não, não tem nada a ver, daí que você tem que encantar na sorte mesmo, mas tudo bem, pode ser também, serve, de qualquer jeito já serve pra nós, aqui tem 3 baú que eu tô ligado, aqui tem mais um? Não, caraca, onde é que é outro baú maluco? Eu não jogo aqui véi, cadê? Cadê? Só tem dois baús? É só dois baús véi, fui enganado, ué, mas eu não vim com espada não? WTF, não veio com espada véi, mentira, ah tem outro aqui ó, nossa eu tô mó viajando, tá, se alguém tentar fazer negócio ó, vou matar, matei? Boa, matei o maluco ali, fui aleatório, mas matei, o cara me chamou de lixo, mas tudo bem, eu sou meio lixo mesmo cara, eu mato de coisas assim, mas tudo bem, deixa eu encantar aqui minha armadura inteira, só pra ficar no jeito aqui moleque, só pra ficar no jeito, boa fiote, boa fiote, só vai, só vamos, certeza esse cara aqui vai tentar me matar? Nossa, errei tudo o ovo, beleza, eu tinha ovo pra caramba e errei tudo, sai daí cara, melhor você sair daí hein, você vai morrer, você vai morrer Ai meu Deus do céu, tá tendo treta ali também, vou aproveitar pra ir pro meio, vou aproveitar pra ir pro meio, porque depois não vai dar tempo não Tem aí mais quatro jogadores? Tá, tem esses dois ali, eu acho que eu vou pro meio, eu não sei o que eu faço véi, eu não sei o que eu faço aqui, tô meio perdido, mas tudo bem, eu não sou acostumado a jogar aqui, ó, 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 não fez nada, interessante, só, só gritei, mas tudo bem Opa, isso daqui é da hora véi, esse cara não pega aqui, o cara parece que tem medo, tá, beleza, ó, peguei bastante negocinho, boa, e boa, tá, vou tacar uma flecha lá, ó, tome, toma uma flecha, toma uma flechada rapaz Quase que eu caio na minha própria trap, quase que eu caio na minha própria trap, vou jogar ele pra longe, ó, ai, 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 quase, quase, quase Quase, quase, para de tacar bloco em mim, desgraça Toma, 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 ai, véi, será que esse cara vai tentar, esse cara vai ficar correndo pra sempre agora? É o novo hobby dele? Correr? O que esse cara tá tentando fazer, véi? Você acha que isso é legal, sabe colocar bloco? Não, não, ah, você tá de brincadeira, véi, eu fui de F5 e o maluco me matou, que desgraçado Beleza, vai começar, então vamos ver se a gente consegue ganhar mais uma partezinha, e, ó, vai começar aí, calma, beleza, ó Esse mapa aqui é um mapa diferenciado, eu ainda não joguei nele, eu joguei uma vez nele enquanto eu ainda jogava aqui no, no Mush, né Mas o Diniz me falou que teve algumas atualizações e tal, e que tinha mudado um pouco algumas coisas, então eu resolvi vir aqui gravar Fazia tempo que eu não gravava aqui, se vocês querem que eu grave mais aqui no Mush, deixa seu like aí e avisem, né, avisem pra mim Porque senão eu nunca vou saber, né, tá, ó, o esquema, o esquema é, calma, opa, peraí que eu tenho uma espada meio bosta aqui, eu vou, vou encantar ela Pra ela ficar top, ó, aqui, boa, agora tem que colocar aqui, né, isso, bom, moleque, Smite, nossa, Fire Aspect, nossa senhora, valeu muito a pena Vou encantar o meu peitoral também com o bagulho máximo, opa, aí, quero encantar com o meu negócio máximo aqui, ó, ah, véi, que bosta, proteção mal ruim Ah, protection 1, beleza, protection 1 e um breaking, nossa, véi, eu vim muito a AP, eu vim muito a AP O problema é que demora pra encantar aqui as paradas, tá ligado? Lá no servidor do Sky, é, você ganha livro, tá ligado? Aí fica mais rápido, mas aqui eu tô com uma espada de farinha, ah, caraca, velho, eu falei no primeiro, na primeira partida eu falei que não tinha Vanessa Essa daqui é a Vanessa do Mush, véi, caraca, eu criei a Vanessa do Mush, meu Deus do céu, meu amigo, pera Já vou cair matando, ó, já vou cair matando, ou não, ou não, calma, opa, e aí, cara, você quer conhecer a Vanessa? Você quer conhecer a Vanessa, meu brother? Opa, pera Ah, não, você tá de brincadeira, velho, caraca, aqui os caras dão muito que knockback, por quê? Mano, eu tava com a Vanessa, só que os caras aqui dão muito que knockback, véi, não tô entendendo, véi Aqui, tipo, não tem o foguete, eu acostumei com o foguete, aqui também não tem speed Meu amigo, meu amigo, tem que, eu tenho que me acostumar a jogar sem, sem, sem aqueles itens OP, véi Que eu jogo no Sky, véi, caraca, eu preciso jogar mais no, no Hypixel, tem que jogar mais aqui Pra acostumar, véi, senão eu nunca vou ser um, um mestre Tá, beleza, deixa eu encantar tudo aqui, boa Ah, eu coloco isso aqui, 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 boa Eu vou só fazer um negócio aqui, ó, só de zoeirinha mesmo Só de zoeirinha nada, ó, vai ser pra encantar ficar loucão mesmo, ó, aí, ó, boa Aqui, GG, tô com a mesa de encantamento top, por favor, Fire Aspect Puts, não veio, mas veio o Sharp 2 Sharp 2 também é bom, hein Fire Protection Caraca, eu tô pegando os itens bons aqui, hein Protection 1 Ai, caraca, tira a armadura, boa Aqui encanta, aqui encanta, boa Não sei nem o que eu peguei, mas deve ter vindo uns bagulho bom Ah, não, você tá de brincadeira comigo, né, cara? Você tá de brincadeira? O cara morreu fazendo ponte, véi Tadinho, que triste, véi O cara, o cara, o cara faleceu, mano Ai, boa Boa, boa Vem pra cá Ih, o cara tinha uma botinha, hein Não queria falar nada não, mas é minha agora Agora é minha, perdeu o Playboy Só vamos... Aí, ai, tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui, ele tá forte Tem um cara aqui, ele tá OP Beleza Nossa, buguei no bloco, combei ele Ah, não, véi Como que esse cara tá mais forte do que eu? Tem o Sharp 2, véio Como é que pode, mano? Mano, as paradas não fazem sentido aqui Eu tô com o Sharp 2 E o maluco dá mais dano do que eu Como isso? Como é que funciona isso? Não tô entendendo, véi Ó, vou pegar de novo esse kit, véi Não é possível Eu ganhei a primeira e agora não tá mais ganhando Não, vou pegar o kit Que kit que eu vou pegar, véi? Eu não vou pegar aquele kit ali, não Aquele kit ali tá me dando azar Vou pegar... Vou pegar esse kit aqui Eu não sei o que que faz Eu peguei o kit da bigorna Será que é a mesma coisa que o negócio lá do Sky Minigames? Do Sky Minigames não Do Hypixel, eu acho que é o Hypixel que criou isso É tipo um... Você ganha um... Um livro E pá E você ganha um monte de parada Deixa eu pegar aqui É esse daqui mesmo, ó Protection e Sharpness 3 Caraca, esse kit aqui é o do bom Aquela era ruim, véi Você podia vir qualquer parada, véi Aqui não, aqui só vem um negócio bom, ó Ô, véi, vai Aí Joga um negócio aqui, pá Boa Encanta aqui Ué, cadê minha espada? Nossa, a espada de cocô que eu peguei Meu amigo, eu peguei uma espada muito cocô Tá, então eu vou encantar o peitoral Não, como é que é a ordem? Aqui, aqui? Ué Como é que encanta? Como é que encanta? Como é que faz? Tem que pegar mais XP? Ah não, mentira Que o mancho tá bugado E não dá pra encantar Mentira Mano Por que que eu não consigo encantar? Eu tô com a espada ali Tá certinho Mas eu não consigo encantar Mano do céu Alô, Mushy Vamos consertar esses erros aí Só pra eu poder usar minha espada aqui De boa, né Beleza Tô aqui Será que já veio alguém pra cá? Acho que já, véi Não é possível Não, ninguém veio Nossa, encontrei a Vanessa A Vanessa do Mushy Boa Encontrei duas poções de matar também Poison Vem que você já caiu na Poison Vem que você já caiu na Poison, fião Vem que é um 2 Não quero nem saber, fi Pode ser quem for Pode ser quem for Chega na Poison Não Desgraçado Joguei Joguei Agora vem Agora vem Agora vem que a Vanessa tá brava contigo Vem que a Vanessa tá bravaça Mano, não é possível O cara me... Ah tá Mano, eu quase morri com a Vanessa, véi Esse servidor aqui não dá dano não, fi Tem alguma coisa de errado aqui Alô, Mushy Vamos consertar aí Alô, arroba Diniz Alô, arroba Diniz Vamos, vamos, vamos Vamos dar uma melhorada aqui nesse dano Porque assim não tem como, não Tá Eu ainda não consigo encantar Como é que encanta, véi? Não, tem alguma coisa de errada Tem alguma coisa de errada Ele não encanta Ele não encanta nem armadura, ó Meu Deus do céu O que é o kit mais bugado? Não tem, esse kit tá bugado, véi Esse kit tá bugado Mushy, vamos arrumar esse kit aqui Tá bugado Tá comprovado que esse kit tá bugado Alô, arroba Mushy Tá bugado Não tem como, véi Não tem como, véi Esse kit aqui não pode tá... Não é possível que seja assim Não é possível que fizeram um kit assim Que não dá pra encantar O objetivo dele é encantar Aí ele não encanta O que que ele faz? Nada Agora é um kit inútil Eu tô jogando sem kit, pessoal Tá, beleza Pega aqui Falta dois maluquinhos Cadê os dois maluquinhos? Será que já pegaram aqui? Pelo jeito já, véi Porque todo mundo deixa a bolinha de neve Então é possível que não tenha nem chegado perto daqui O cara se matou Ué Ué Ganhei Eu ganhei Como é que eu ganhei? Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou e quer encontrar mais vídeos aqui no Mushy Deixa o seu like aí pra ver que você gostou É nóis Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui